E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o registro de um teste rápido para diagnosticar o Zika vírus. O produto é especialmente voltado para a triagem rápida de pacientes. De acordo com o fabricante, o resultado pode ser conhecido entre 15 e 20 minutos. Este é o quarto produto aprovado pela Anvisa para o diagnóstico da Zika e o terceiro capaz de identificar se o paciente teve a doença mesmo após a eliminação do vírus.